E se a Coca-Cola lançasse um celular, como ele seria? Pois é, isso aconteceu, você já viu a Thumb, você já sabe o título, e eu vou mostrar nesse vídeo o celular oficial feito pela Coca-Cola em parceria com a marca de celular Realme, essa marca aqui. É uma marca chinesa que tem presença aqui no Brasil, eles vendem aparelhos aqui, enfim, tem parceria com o mercado aqui do país. Então vai ser bem bacana ver esse celular, que é um celular bem especial e diferentão, que é o Realme 10 Pro, versão Deluxe. Deluxe Edition, Coca-Cola Edition, que enfim, é um celular bem diferenciado e eles trouxeram aqui numa sacolinha, com uma caixa caprichada, toda minimalista. Esse lado aqui é o lado de baixo, mas achei legal mostrar aqui, coquinha, é o Realme Design Studio e o Realmeow, que é o mascote deles que eu vou mostrar aqui pra vocês. Daí tem a caixa, cara, olha só que caixa bacana, um celular da Coca-Cola. Esse é o vídeo, tá? Curiosidade e unboxing de um celular diferente aqui, o foco dele não é testar esse celular, mas sim mostrar essa caixa muito bacana que a Realme fez em parceria com a Coca. Deixa eu tirar aqui, o Realme 10 Pro 5G não é um celular topo de linha, assim, ele não tem o que há de melhor no mercado. Mas você vai ver, ele traz várias especificações bem interessantes, né, de um celular muito bom. Ele traz aí uma tela de 120 Hz, 8 GB de memória RAM, tem uma câmera de 108 megapixels. E olha só, pessoal, o unboxing já foi, né, a gente já deu uma conferida na caixa. Mas, ainda assim, é bacana a gente ver. Olha, ele vem com esse detalhezinho aqui, pra destacar, da Coca-Cola. Aqui dentro tem alguns cartõezinhos. Tem um certificado aqui de algo único, né, que vem uma coquinha, ó, uma Coca-Cola com um numerozinho engrafado. Tem a tampinha aqui do chip. Ah, não, vou ter que mostrar isso aqui. Assim que eu descobri como tirar. Será que pra tirar eu tenho que fazer assim? Mas olha só que detalhe curioso. Isso aqui é uma tampinha, que serve pra tirar a gavetinha do chip. Olha só que detalhe bacana. Ai, ai. Deixa eu pegar o celular aqui e mostrar pra vocês esse design Coca-Cola. É incrível como isso daqui lembra uma latinha de refrigerante mesmo. Inclusive, só pra dar vontade em vocês, Esse vídeo não é patrocinado pela Coca, mas poderia. Coca-Cola realmente é bom. Então você viveu pra ver um celular da Coca-Cola. E não é só a parte de fora que tem personalização. Eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês a parte dentro do software, que é bem, bem massa que eles fizeram a personalização. Só antes eu quero mostrar aqui o Realmeow. É o mascote da Realme, que é um gato vestido aqui, é um gato humanoide. E olha só que louco o que eles fizeram. Eles criaram aqui como se fosse preenchido de líquido. Coca-Cola. Como se ele estivesse cheio de Coca. Ele usa um shortinho aqui, um sapatinho. E esse é o mascote da Realme, o Realmeow. E ele vem cheio de marcações aqui, ó. De Realme, Coca-Cola, Realme Design Studio. Na parte de baixo também, ele tem até uma marquinha, ó. O próprio Realmeow. Ele tem aqui a marquinha dele, ó. Que é o login dele. E aqui também tá Coca-Cola, direitos reservados e distribuído pela Realme. Interessante, hein? Vai ficar de decoração aqui no estúdio, com certeza. Já comenta aí embaixo se você se interessa por esse celular. Porque o que acontece? Esse aparelho é uma edição limitada, tá? Eu, inclusive, não achei pra comprar aqui no Brasil. Mas ele tá circulando. Pode ser que você encontre ele. Mas é uma edição bem limitada, por motivos óbvios, né? Não é todo mundo que vai querer um celular personalizado assim. E também esse fato de ser limitado dá um valor a mais pra ele. Você não vai sair na rua e encontrar tão facilmente um celular assim. Mas comenta aqui embaixo se você teria um celular assim. Se você tá até procurando pra comprar. Agora, eu gostei bastante desse detalhe aqui, ó. De como ele reflete a luz. Tá vendo que ele parece que... Ele reflete não uniforme. Primeiro ele vai no meio, depois nos cantos. Fica um efeito muito legal. Mas o que me chamou bastante atenção é que aqui no lado das câmeras tem um vermelhinho, ó, metalizado. Metálico. Metalizado. Mas o que me chamou atenção é que se você olhar bem aqui, ó, nos módulos da câmera, ele traz aqui, ó... Como se fosse um metalzinho, ó, vermelho ao redor. Isso aqui eu achei um detalhe tão legal, cara. E o Realme 10 Pro, como eu tava comentando, não é um celular topo de linha, né? Mas é um baita de um aparelho. Inclusive eu testei o Realme 10 Pro Plus 5G. Que você pode assistir e ver aqui no canal. Na caixinha a gente tem aqui um carregador de 33 watts. Um carregador bem rápido pra você não ficar aguardando muito durante a recarga, não ficar muito tempo sem celular. E um caminho USB com ele. Aqui embaixo não tem mais nada, não tem nem pra tirar a caixa. A Realme mantendo aí a tradição de entregar um carregador bem rápido. E lógico, na edição Deluxe não seria diferente. Essa tampinha é muito legal. Ó. Já pensou se a gavetinha fosse personalizada? Ah, e a caixa aqui eu tinha esquecido de mostrar. Olha só que legal. Have a Coke and Smile. Toma uma coca aí e relaxa. Aproveite aquele... Aquela nova sensação refrescante. Eu achei isso aqui muito bonito. Muito bem feito, muito estilo. E é claro, vem com a capinha que é pra você... Né, a capinha é transparente. Pra não tapar o design diferentão. Imagina você ter uma edição limitada e aí você não querer usar uma capinha dessa. Queria usar uma capinha que na verdade tapa o design. Ó, que legal que fica. Olha o saco legal. Ele já vem aqui definido como papel de parede. E aí a gente entra aqui e os ícones também são personalizados. Todos os ícones do sistema. Não todos. Alguns eles só criam ali um efeitinho. Mas já vem bem personalizado aqui, ó. Fonezinho de música vermelhinho. Os ajustes... O ícone dos ajustes é uma tampinha. A tampinha da Coca-Cola. O guarda-chuva. Meus arquivos é... Tem a marcação Coca-Cola. E é meio retrô. Tem um telefone aqui nos contatos. As imagens tem Coca. E bom, como eu já tô aqui na câmera, acho que não custa nada tirar uma selfie pra mostrar pra vocês como é a fotografia com o Realme 10 Pro Coca-Cola. Pedindo, é claro, pra você deixar aquele like. Deixa o like aí. Ó, aqui a gente tem o toque, que é o da Coca-Cola, e o som de notificação. Então vamos botar aqui, ó. Toque, o som da Coca-Cola. Deixa eu ver. Ai, que massa a notificação. Esse é o toque. Mas que é o mesmo da notificação, né? Então é isso. Bacana. Eu acho que chama atenção você utilizar um celular desse no dia a dia. É um celular bonito. É bastante marcante, mas é também um celular bom, né? 120 Hz, uma tela de 6.7 polegadas, uma tela grandona, boa pra você assistir coisas. Tem 8 GB de memória RAM, tem um bom desempenho. Então legal, muito bacana a Realme ter feito essa parceria com a Coca-Cola e ter mandado pra gente, pra gente mostrar pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferente, o mais simples, mostrando uma curiosidade. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus